Fala pessoal, tudo bom? Gente, hoje eu vim aqui fazer um vídeo meio que polêmico, vamos dizer assim, né? Bom, desde quando saiu esse bonitão aqui, esse cafona aqui na verdade, né? Eu particularmente gostei, tá gente? Achei muito legal o frasco, tá? Uma coisa totalmente nova do Boticário e tudo mais. Porém, uma enxurrada de gente aí achou o bonitinho, pra mim é bonitinho, né? De cafona. E falou assim, isso faz um vídeo mostrando os frascos mais cafona, os frascos mais feinhos que tem na coleção e os mais bonitos na verdade. Então, esses daqui são os frascos mais cafona que eu vou falar aqui da minha coleção. Mas antes, se inscreva no canal, deixe o like pra ajudar e compartilhe esse vídeo com todas aquelas pessoas que vai rir com esse vídeo aqui. Na verdade é pra rir, né gente? Vamos rir. Bom, primeiramente, deixa aqui nos comentários também, qual os frascos da perfumaria nacional aí, vamos dizer, até importada mesmo, né? Que você acha cafona, que você acha feio cafona e fala, nossa, que frasco feio. Eu falo mesmo, nossa, que frasco feio. Quando é bonito a gente elogia, lógico. Ó, olha essas anfras aqui. É uma lindeza só, gente. Tô apaixonado nelas. Então, vamos lá. Primeiramente, já mostrei aqui, né? O cafona do ano, vamos dizer assim. Todo mundo falou que é cafona, o frasco feio, que não gostaram. Gente, eu achei isso aqui tão criativo, na verdade. Falta coisa assim na perfumaria nacional. Eu gostei muito do rir code, tá? Tanto da fragrância, achei o perfumão. O Boticário arrasou pra mim tudo aqui. Muita gente achou cafona, por isso que eu coloquei aqui. Mas, na verdade, eu não acho cafona ele não, certo? Então, ó. Esse daqui, diz aí nos comentários se você também achou cafona, quero saber de você. Eu gostei. Gostei. Quem é que ganha a coroa de cafona aí do Boticário? Esse aqui, gente. Não tem mais glamour. Agora o nome dele é literalmente cafona, né? O cafona do Boticário. Eu falo cafona gold glam, cafona... Que eu fiz vídeo esses dias. Cafona fever, né? Então, ó. Sinceramente, isso daqui pra mim tá cafona. O frasco, literalmente, não é feio, tá, gente? Tô falando que o frasco é feio aqui. Por quê? Esse frasco, se fosse na linha Capricho, ali, uma linha mais jovem e tudo mais, cairia perfeito. Mas tirar um frasco do gramur que tava, aquele frasco ponente lá, bonitão, bem mulherão, pra colocar um negócio desse aqui, ó. Mirou, como a turma falou no... Quando saiu, né? Mirou ali no classic e atingiu o tapoer. Certo? Então, esse aqui ganha pra mim de cafona aí na coleção. Agora, esse daqui também é outro. Gente, que frasco feio. Sinceramente, esse daqui parece um remédio pra mim. Desde o lançamento, falei, é feio, é feio, é feio. E, pra mim, é um dos mais feios, mais cafona que tem na minha coleção. Só deixo aqui mesmo porque, ó, é pressão. Gente, agora da Natura pra mim, eu peguei dois aqui nesse vídeo. Primeiro, esse daqui. Gente, a linha Nature precisa de uma repaginação urgente. Pra mim, isso aqui parece um Kinder Ovo feio, tá? Genérico. É o quê? Eu acho muito feio, gente. Eu não dou um Nature pra uma criança, um moleque, uma menina. Pode ser unissex, que é um moleque, uma menina de 10, 12 anos. Não, a linha Sofia, que eu falo, a linha Sofia do Boticário, dá um tapa na cara da Natura, quanto a apresentação para a criançada aí, tá? Sinceramente, isso daqui é muito cafona, tá, Natura? Vamos repaginar essa linha aqui, que é melhor, né? E outro, gente, que sinceramente eu não gostei. Na verdade, você olha ali na revista, olha nas imagens. É lindo, porque a Natura enche, periqueteia, na verdade, né? De um monte de cores, de um monte de desenho, que é a nova linha de águas, tá? Esse plástico aqui, pra mim, parece aquele cilindro de enrolar massa. É horrível, gente. Olha que coisa horrível. Eu prefiro mil vezes a versão antiga. Eu achava linda essas gafinhas aqui. E essa aqui, pra mim, sinceramente, é muito cafona, é muito feia. Perdeu totalmente o brilho dessas águas aqui. Além da potência, né? Mas, enfim. Davon, eu separei dois aqui. Eu acho que tem mais lá, mas na minha coleção mesmo, na minha coleção, não tem, tá, gente? Primeiramente. Gente, esse plástico do 300 aqui, pra mim, é um terror. É um terror. Além de feio. Olha, olha isso aqui. Gente, isso aqui, se você for colocar o... Fazer assim, deixar o dedo aqui embaixo, machuca o dedo. Pra mim, é horrível. É muito cafona, é feio, é horrível essa linha aqui. Sinceramente, é... Não sei. Não sei o que a VAM pensa, é barato, tá barato, mas não. Podia ter uma repaginação bem bonita aí, né? Enfim. Agora, outro que, sinceramente, eu não tô falando de maldade, não, tá, gente? Mas é uma linha, assim, extremamente sensual. Que, na minha humilde opinião, merecia um frasco que condizia mais com a linha. Uma coisa mais mulherão, mais sensual, tá? Que é o Imari, a linha de Imari. Gente, eu acho tão feio esse frasco. É uma coisa, assim, que parece remédio também. Vai junto com a aromaterapia ali, né? Eu acho feio. Como eu falei, esses perfumes do Imari, eles entregam uma qualidade absurda, na verdade. Uma fragrância bem gostosa, bem sensual, tá? Que agrada geral mais o frasco. Pra mim, sinceramente, desqualifica muito o perfume. Eu acho feio. Eu acho que merecia uma coisa mais glamurosa aqui na linha Imari. E pra acabar esse vídeo aqui, ó, eu não podia deixar de comentar disso aqui. Esse daqui é o frasco do Boticário, né? Ah, mas florata não é feio, gente. Esse aqui não é feio, tá? Não é cafona, literalmente não é feio. Não é cafona, mas por que que tá nesse vídeo? Porque essa bola de Natal aqui, pra mim, viraram bola de Natal os floratas, tá? Sinceramente, comparado com esse frasco aqui, que é o primeiro do florata mesmo, é muito feio, tá, gente? Sinceramente, é muito feio. Não adianta falar que não é feio, que é questão de gosto. Não é. Esse frasco aqui do florata é simplesmente maravilhoso. Se o Boticário tivesse continuado com ele, não tivesse mexido com ele, na verdade, é isso. Mas, ó, em comparação com esse, essa bola de Natal aqui é feia, tá? Se não comparar com nenhum, não é feio, tá de bom grado, né? Enfim, mas, comparado com esse, é feio sim, certo? Então, esses aqui são os frascos mais feios, mais cafonas da minha coleção. Deixa no comentário, quero saber o que vocês acharam das minhas escolhas, tá? Lembrando, é minha opinião aqui, tá, gente? Se você acha bonito, beleza, cada um tem sua opinião. Eu quero saber agora de vocês, quais os frascos mais cafonas, mais feios que vocês têm na coleção, ou o que vocês acham mesmo, mesmo, não tem, não? Deixa o seu like no vídeo e curtir. Se ainda não me segue no Instagram, check-inbox de informação. É Silcio Santos, é The Line Oficial, segue lá. E até a próxima, então. Tchau.